Você já pensou em ganhar um dinheiro extra sem precisar sair de casa? Ainda não? Eu não acredito. Eu vou te apresentar a Binomo. Ela é uma plataforma de negociações online, onde basicamente você precisa ter que prever a tendência que o gráfico está seguindo. Se você tiver acertado, você pode ganhar até 90% do valor que foi investido. Mas fica calmo, você não precisa já começar depositando nem nada. Por isso, a Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita, onde você pode ir fazendo seus testes, seus depósitos grátis lá, né, com o dinheiro que ele te disponibiliza, e ir conhecendo mais a plataforma. Sendo assim, assim que você pegar confiança com a plataforma, assim que você entender melhor como que funciona, você pode já começar a fazer os seus depósitos. A Binomo está disponível para smartphone iOS e Android, tá bom? Então, se você quiser ganhar um dinheiro em casa aí, tá sem nada pra fazer, vem cá, baixa aí. É o primeiro link que tá na descrição, porque é sério, vocês não vão se arrepender, hein. Eu já vou já começar a recuperar, fazer várias coisas aqui, porque eu não vou perder tempo. Então, vem. Bom, gente, e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo muito legal. É que é... Ó, galera, mano, hoje tá... Já começou o vídeo errado aqui, mano, porque eu não consegui fazer uma voz de mulher aqui, tá bom? Mas é o seguinte, família, ó, eu tô aqui pra fazer um desafio muito legal pra vocês. Tô vendo essa menina bonita aqui? Tá vendo? É uma menina bonita, né? Essa menina bonita tá pedindo pra você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho também, tá bom? Então, ó, essa menina bonita tá pedindo, vocês têm que fazer, têm que obedecer, né, galera? Quero ver se vocês vão recusar isso aí, né, esse pedido dessa menina. E outra coisa, família, eu quero aproveitar também e mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu no Instagram. Continue a minha última foto e viram meus stories lá, tá bom? Que foi aqui, ó, o Gustavo Y007, Jujuba, Tarsis, Alexandre Lucas Silva, Stephanie Gabi, Emanuele, G. Icaro Silva, Cíntia Silva de Oliveira, Jéssica Silva Aruan, e também pra Eduardo e a Letícia Mari e pro... e pra Suelen, na verdade, tá bom? Beijão, muito obrigado de verdade, gente. Bom, eu hoje tô aqui porque, mano, tô aqui pra mais um vídeo invadindo o mundo de pessoas aleatórias, né, galera? Eu invado o mundo de menino, de menina, e meio que gosto de trollar. O que que é aquilo ali? Mano, tem um negócio ali que eu não sei o que que é, eu vou dar um zoom aqui. Ué, eu nunca vi isso, será que foi... ah, deve ser eles que colocaram, né, mano? Porque eu acho que aquilo ali não aparece no Minecraft normal não, galera, de verdade. Mas ok, tá, eu tenho que andar aqui pra ver... eita, já tem um barraquinho aqui, ó. Fala assim, ó, oi, gente, será que eles vão me responder? Será que eles vão responder a humilde garotinha aqui, galera? E tem dois meninos, por sinal, ó. Pera, já tem dois meninos aqui, tem um barraquinho aqui. Oi, é o Mário e o Davizinho. Opa, olha, tem uma bota de diamante. Eita, irmão, eita, ele é seu irmão? Como assim? Pera, é, eu sou uma menina. Vocês são irmãos? Nossa, galera, ela falou assim, ó, quem é essa? Sei lá, nunca vi na minha vida. Eles nem me dão atenção, nem olhou pra mim, meu Deus do céu, galera. Vamos construir a mansão daqui a pouco aí, ó. Mansão moderna, referências. Então, é, nossa, é, o que vocês acharam da minha skin? Não, eu não vou perguntar isso agora, não, que vai ser muito, eu vou deixar, eita, ele jogou botas de diamante pro, mano, eu nem precisei falar nada. Eita, nossa, hein, o que foi, eita, ele tá jogando, gato, mano, eu nem precisei perguntar. Ele tá jogando flor. Ó, esse Davizinho aqui se interessou mais. Ai, que, ah, que fofo. Amei, vou falar assim, amei. Mano, ele falou, sai, calma, calma, gente, calma, gente. Uma flor para outra flor. Ah, que fofo, gente, meu Deus. Ah, o outro me deu mato, né, o outro, um me deu a flor, o outro me deu mato. Não quero esse, não quero, faz assim, sai, não quero mato, não, meu Deus do céu, gente. Ah, em vez de me dar, me alhar de diamante, o outro me deu mato, velho. Vai me dar botão agora também? Só falta, né, volta me dar o botão aí também, né, meu Deus do céu. É, enfim, é, me conta sobre vocês, é, sobre vocês dois. São irmão mesmo? Vamos perguntar se eles são irmão mesmo, né? Ele me deu uma barra de ouro. Caraca, velho, por que que ele tá fazendo isso no mapa, sujando o mapa todo, meu Deus do céu, que agonia, velho. Meu Deus do céu. Toma, somos amigos. Então, bebê. Ué, eles não são irmão? Pera aí, pera aí, pera aí, calma aí. Eles falam que eram irmão, vocês não eram irmãos? Ué, eu achava que era pra ser irmão, né, mas ok, galera, tudo bem. Mas nós tratamos como irmão, ele não gosta de mim como irmão. Ah, dá pra ver que eles dois são irmão que briga demais, né, galera? Eles brincam. Calma, gente. Vocês são um casal de irmãos lindos, né? Gatinha, me segue. Quem falou isso? É o Mairo? Cadê o Mairo? Cadê o... Ah, tá, tá, vou seguir o Mairo aqui que ele falou. O outro aqui parece que ele tem meio problema, galera. Acho que ele é meio... Deve mental um pouquinho que fica botando um botão no chão, mas ok. Vamos seguir aqui. Eu vou falar assim, ó. Ai, eu tô com fome. Mano, meu Deus do céu. Esses dias eu trollei o menino, galera. E basicamente eu pedi uma foto pra ele e ele me mandou mesmo, mano. Mano, eu fiquei tipo... Que? Como assim, velho? Mas ok. Tá. O que ele veio fazer? Ele me chamou pra um jardim, galera. Tem bastante flor. Ó. Tá bom. Vamos ver. É... É... Esse lugar, lindo. Vamos passar a tarde aqui o dia inteiro pra você. Que? Como assim? Mano, não entendi muito bem isso não, velho. Olha. Ah... Que lindo. Nossa, gente. Tá. Enfim, galera. Eu falo assim, ó. Que? Como assim? É... Pera aí. Eu não tô entendendo nada, velho. Vamos passar a tarde aqui o dia inteiro. Essas flores... Nossa, gente. Mais nenhum igual você, meu Deus do céu. Eu não entendi nada aqui, mano. É... Vem comigo. Deixa. Tá. O Mario... Kelly? Quem que é Kelly? Sou eu que é Kelly? Ah, tá. Eu que sou a Kelly, mano. Meu Deus do céu. O Davi... Deixa o Davi aí. Vem comigo. Mano, calma. Não sei pra que eu vou, velho. Pro Davi... Deixa eu fazer o Papai Noel. Calma. Papai Noel. Mano... Já sei, ó. Fica os dois na minha frente. Na minha frente. Vou fazer o Papai Noel. Vamos ver, galera. Vai ser o jeito. Porque se não se eu escolher um, o outro vai brigar. Então, vamos ver, ó. Calma aí, vai. Parados. 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 Por favor, gente. Esse. Vamos lá. Papai Noel. Mando dizer. Pra escolher esse daqui. Mas com o meu solteio, eu escolho esse daqui. Bora, Mário. Bora, Mário. Vamos lá, Mário. Cadê o Mário? Eita. Eita, eles... Meu Deus. Meu Deus. Calma, calma, calma. Meu Deus. Calma. Vamos, vamos lá. Vamos seguir. O que ele quer me falar, velho? Nossa, eu tô com fome. Ninguém me deu comida, gente. Meu Deus do céu. Ninguém me deu comida, gente. Opa, olha. Já tô gostando do Mário, gente. Esse Davizinho aqui, eu vou... Não vou... Não sei lá, Maracanã, eu vou trair ele. Porque, meu Deus do céu. Tá, 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 tá fraquinho. Se eu trair, ele tá xingando o próprio irmão, mano. Como assim, tal? O que que ela quer? O que que ele quer, velho? Feião. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus. Calma. O que vocês querem, gente? Calma aí, mano. Olha, olha. Olha aqui. Deixa eu ver o que que é. Ó, um de cada... Um de cada... Um de cada vez. Primeiro um fala, depois o outro fala. Vai, vamos ver. Primeiro eu falo o que que um quer. Aí depois eu vou lá e falo o que o outro. Vai. Bora lá, meu filho. Bora lá. Vamos esperar. Tá, ó. Galera, peraí. O... Peraí. Dá um be... Dá um be... O Mário falou, dá um beijão. Que? Como assim? Dá um beijão. Kelly, namora comigo, mano. Mano. Como assim, velho? Os dois tão me... Não. Calma aí, gente. Calma. Meu Deus do céu. Vou falar assim, ó. Vixe, gente. Não sei. Mano, e agora, velho? E agora? Que que vai... Que que vai fazer agora? Eu não sei o que fazer, não. Será que os dois vão... Ah, sim. Tá loucão. Mano. Eles tão se desentendendo, galera. Eita. Não, gente. Calma. Meu Deus do céu. Eles tão brigando. Eu falo assim, calma, gente. Meu Deus. Olha isso. Essa porrada aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai. Vou jogar. Vou jogar ouro. Dole uma. Dole uma. Vamos ver. Tô apostando no... Ixi, eu não sei. Vou jogar ouro aí, ó. Nossa. Mano. Meu Deus. Eu vou pegar os itens pra mim. Vou pegar os itens pra mim. Não quero nem saber. Vou embora daqui, galera. Mano, que doideira, velho. Calma. Gente. Mano. Eita. Eita. Ele me pescou aqui. Eu vou te matar, irmão. Nossa. Ele tá pescando, velho. Que que é... Sai, garoto. Que que é isso? Vou falar assim. Tratando mal. Uma mulher. Vou querer o Davi agora. Agora eu vou querer o Davi. Só porque o outro me bateu aqui, ó. Vem, Davi. Vem pra mim, Davi. Mano. Meu Deus do céu, velho. Toma, Davi. Vem comigo aqui, ó. Davi. Tô com o Davi. Me defende. Me defende, Davi. Ele me bateu. Você vai deixar? Vou falar. Será que ele vai... Será que ele vai deixar? Vai, vai, Davi. Vai lá, Davi. Meu Deus do céu. Eita. O pau quebrou na... Eita. Vai lá, Davi. Vai, Davi. Eita. Eu vou até entrar no meio, não. Vou entrar. Mas só vai pra mim, velho. Mano. Mas se eles souberem que eles estão brigando por um homem, mano. Velho. Mano. Eles estão achando que minha voz é... Ai, não sei o que é, gente. E do nada eu vou chegar. E aí, parça. Qual foi? Você vai vir mesmo? Meu Deus do céu. Mano. O vídeo vai ficando por aqui. Os dois ainda estão quebrando o pau aqui agora. Meu Deus do céu. Se vocês gostarem, deixem o like. Se quiser que eu traga mais vídeos assim, todo mundo dos meninos, meninas. Enfim. Comentem que eu vou trazer, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas. Um abraço. Até mais. Olha o outro. Também tá puxando o negócio, velho. Tchau.